Música Ei, tem uma parte preta ali atrás Tá queimado um furo da... A tona do meu coração Que bate tanto Quando te ver É a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto Quando te ver É a verdade que me faz viver Não fico triste Só não existe pra quem sabe ver Minha vida se engana Minha paixão de você Por algum tempo que eu vou ter que viver Por aí Longe de você Longe do seu caminho Vindo sem olhar Minha companheira Já faz muito tempo Quando você a cada momento São alas do rio Me vai para o mar Não tem nada que vem pra molhar Essa lua Que é você Paulinho Repulsão, Paulinho É a verdade que me faz viver Meu coração bate tanto Quando te ver É a verdade que me faz viver Cheia de mania Não dá nem rosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Dominar o meu coração Quero saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Ela fala que gosta de você Tá bom, mano